Oi amigos, é passado das 11 horas da noite e estamos aqui infelizmente. É um amigo que se foi ao Nunes, né, que está chegando aí, já passou de 11 horas da noite. Infelizmente o Covid também levou ele. É um amigo que há poucos dias atrás estava aqui trabalhando para o Barra de São Francisco. Trouxe aí o deputado a dia assistindo para trazer melhorias para o Barra de São Francisco, principalmente para o nosso perante. Está aí as nossas despedidas dele, certo? Então, é um dos momentos que a gente não tem palavras para poder dizer. É que... A todo mundo aqui, infelizmente, nós estamos nesse momento triste. É a despedida do Nunes, né, um grande amigo nosso, do Barra de São Francisco. E os amigos também, passado meia-noite, fazendo a despedida dele. Isso é triste, isso é doloroso. A cada um de nós, a gente pede como... Respeito à sociedade. Eu acho que esse gesto aqui, não preciso dizer mais nada a ninguém para poder respeitar uns com os outros, né. Passado 11 horas da noite, estamos despedindo de um amigo, mais um amigo aqui de Barra de São Francisco. Vai ser aceitado agora, Nunes, né, Bersir Nunes. Há menos... Um mês e pouco atrás, nós tivemos uma reunião aqui na nossa organização de moradores do bairro Monte Fernandes. Ele, o vereador Fernando Carabino. Depois, participando de outra, com a presença do deputado, onde o qual eu tenho trazendo verbas para poder... Até mesmo, fazer um galpão da nossa... da Associação dos Ferandes aqui de Barra de São Francisco. E, infelizmente, agora, passado 11 horas da noite, estamos indo para o cemitério. Sepultaram o nosso amigo Nunes. Vamos apelar, não? Aqui. Opa. Opa. Ah, do Nunes. Do Nunes. Da... Estou fazendo um live aqui. Do Nunes que mexeu com a produtica aí. Terceiro Nunes. Espera um minutinho. É isso aí, amigos. Eu vou... Ali, se a gente paro, faz outra, tá bom?